A centelha dele, esse é, e sempre foi, o seu destino. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Filho, você voltou por mim. Um Prime vivo? Eu não acredito. Minha matriz. Levanta, 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 levanta! Levanta, Prime! Não! Ai, não! Ele está de causa, mano! Vai, se quiser, levanta! Ante-de-muit! Olhem, meu mestre. Meus irmãos foram incapazes de me impedir. Sim. Agora, eu reclamo o seu sol! Alvo inimigo no topo da pirâmide. Atacar, atacar, atacar! Volta! Em instantes, atiraremos com a força máxima. Decepticon É toda a minha vida de Decepticon. Eu nunca fiz nada que valesse a pena até agora. Optimus, aceite minhas peças e você terá um poder que jamais conheceu. Cumpra, seu destino. Jones, eletrifique! Transplante esses componentes! Vamos rodar! Esse planeta ficará nas trevas para sempre. Morra! Como seus irmãos! Também eram seus irmãos! Vamos lá! Quins mal isso! É! Deixa um golfe! Deixa todas as coisas que você estão lá noões que há! É! Que você esta sombrançinha brancialmente Escolhei o planeta errado. Me dá o seu rosto. Eu me levanto e você cai. Não. Não. Não estou chamando o senhor de covarde, mestre. Mas, às vezes, os covardes são os que sobrevivem. Ainda não acabou. Não. 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 Obrigado.